Esse é o DL Máximo, o que mais estoura a música em Barra Mansa Tua receta tá com saudade, vamo matar a saudade fudendo É sequente, toma, toma, é sequente de pau lá dentro Tua receta tá com saudade, vamo matar a saudade fudendo É sequente, é sequente, é sequente de toma, toma, é sequente de, é sequente de Outra base É sequente, é sequente de toma, toma, é sequente de, é sequente de pau lá dentro Foi de madrugada que você brotou Aquelas coisas mais pra frente rolou Você sentando de um jeito que me deixa louco Ai caralho, senta mais um pouco Ai caralho, senta mais um pouco Ai caralho, senta, senta, senta É sequente, é sequente de toma, toma, é sequente de pau lá dentro Tua receta tá com saudade, vamo matar a saudade fudendo É sequente, é sequente de, é sequente de toma, toma, é sequente de, é sequente de Outra base É sequente, é sequente de, é sequente de toma, toma, é sequente de, é sequente de pau lá dentro Outra base